A Associação Comercial Industrial de Imperatriz está há mais de seis décadas contribuindo para o desenvolvimento da cidade, incorporando as principais geradoras de emprego e renda da região. Quando empreendemos juntos, fortalecemos a economia e encontramos soluções para crescer e superar obstáculos. No social, fomos parceiros incansáveis do Ambulatório de Atendimento e do Hospital de Campanha da Covid-19 e realizamos dois eventos de agendamento de cirurgia em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Para avançar com segurança, também inovamos o calendário de eventos e projetamos os nossos parceiros com o Circuito A.C.I. de Negócios. Durante 12 dias, mais de 130 mil pessoas passaram pelo Circuito. Grandes negócios foram fechados. Com resiliência e otimismo, estamos vencendo a crise da pandemia e, juntos, lideramos a retomada do crescimento. E para o 2021 que se despede, nossa gratidão por ter chegado até aqui. Ao 2022 que vem logo aí. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Felicidade para todos. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova. Nossos votos de saúde, prosperidade e a certeza da esperança que se renova.